Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai conhecer tudo a respeito do interior e dos equipamentos da nova Chevrolet Montana 2023. Vou falar de acabamento, vou dar minha crítica, falar as coisas boas, as coisas negativas, para você escolher melhor sua próxima picape. Obrigado para você que clicou para conferir esse vídeo. Como vai funcionar o teste com a nova Montana 2023. Primeiro nesse conteúdo agora você conhece tudo da parte de dentro deste carro. Depois tem um outro vídeo onde tem o test drive com as impressões ao dirigir. E por fim, há ainda um outro vídeo que está tudo linkado aqui, onde você confere o design externo. Então, bora conhecer a parte de dentro da nova Montana 2023. Bem, então essa aqui é a chave da Montana, a chave presencial. Perceba que não tem nenhuma opção de você, por exemplo, acionar o veículo, enfim, né? Isso eu não achei muito bom. Mas aí, você está com ela em mãos, basta você apertar aqui que você tem acesso ao veículo. Então, bem-vindo aqui ao interior da nova Chevrolet Montana 2023. Cara, essa picape, ela tem um painel e o interior é muito um tracker, sim. Contudo, ela tem algumas particularidades internas que eu vou mostrar para você. Você vai ver que ela, no final das contas, fica até um conjunto equilibrado. Bancos com couro sintético, são seis airbags. Esses bancos, eles são da Tracker e da Montana. Eles são maiores que, por exemplo, na família Onis, que tem a mesma plataforma. Chegando aqui, ó, vamos pegar aqui o painel de portas. Ele tem um plástico duro, muito plástico duro, uma sanetinha cromada. Aqui ele conta, sim, com um soft touch, que é um plástico, que tem uma costura aqui, até agradável. Isso aqui é bom, ó. Ele tem abertura e fechamento One Touch para todos os vidros. Aqui, um detalhe, um grafismo aqui, um porta-objetos bastante elevado. O One Star, ele vem, ó, com Wi-Fi a bordo, um destaque da categoria. E aqui, ó, retrovisor, onde você tem ainda o alerta de pontos cegos. Vamos agora, então, entrar aqui para conhecer por dentro da nova Montana. Vou dar o banco lá para trás. E aqui está, olha só, o painel. O que ele tem de diferente aqui em relação, sobretudo, ao Tracker? É porque é o seguinte, ele conta com esse acabamento em Black Piano, nessa central multimídia, que é uma central multimídia de 8 polegadas, com One Star, Android Auto Sem Fim. Então, essa parte aqui é exclusiva do veículo. Se você olhar aqui no conjunto todo, assim, essa parte, essa aqui é bem semelhante ao Tracker e com, inclusive, com alguns traços, né, de Onix. Mas, enfim, eu, particularmente, acho, assim, mais bonito do que a estrada, mais bonito que a Orochi. E, até em relação a Toro, eu acho que o design desse aqui é mais elegante. Mas a Toro ganha, sim, porque tem um cluster digital, tem central multimídia, inclusive, na vertical. Mas, assim, em design, eu acho até interessante. Gostei muito disso aqui, cara. Acho que ficou, assim, um painel de picape. Ficou legal. Volante, aba reta, com a base reta. Ele tem abertura. Opa! Ele tem ao ajuste de altura e profundidade. Essa é a buzina? Então, aqui, ó, plástico duro, plástico duro. E aqui tem aquele material semelhante ao que tem um painel de portas dianteiro, que fica agradável. Agora, no mais, galera, é plástico duro. Um couro aplicado aqui. Vamos aqui ver a primeira parte de cima. Olha, aqui já achei ruim, ó. Não tem retrovisor eletrocrômico, o que deveria ter, sobretudo, nessa versão que é a versão topo de linha. Isso aqui eu senti falta. Ele vem com o Star, e aqui você pode chamar o concierge. Aqui, pra você, iluminação interna. E também tem luzes aqui na parte só da dianteira. O espelho de cortesia, mas não tem uma luzinha. O passageiro também tem um espelho, mas nada de luzinha. Porta, alça PQP para todo mundo, menos motorista. Teto com forração em branco. Aqui, ó, partida por botão, aperta uma vez, ele primeiro aciona o veículo sem dar a partida. Vou desligar aqui o ar para não atrapalhar muito aqui, ó. Ele vem, ó, então vou para essa parte, ó. Ar condicionado, digital. Inclusive, ó, ele tem um ajuste aqui na central multimídia também, ó. Você pode fazer aqui na central multimídia e fazer regulagem aqui. Isso aqui acho bastante interessante. Travamento das portas, o controle de tração estabilidade. Deixar aqui a sua luzinha acesa, fica legal. Ele vem aqui, ó, com uma entrada USB e USB-C. Carregador por indução, muito bacana. Aqui tem o câmbio automático de seis marchas com o modo lock, que você consegue travar e aí você pode passar de marcha aqui, ou melhor, segurar a marcha. Isso aqui é muito ruim, eu não gostei. Aqui na parte tem esse alavanca de freio convencional, dois portas-corpos. Aqui um encosto. Ele não avança aqui, ó, mas tem um porta-objetos gigantesco aqui, de avançar. Mas pelo menos é revestido em cor. Isso aqui eu gostei. A central multimídia, a central multimídia MyLink com oito polegadas. Ela tem Android alto, Apple CarPlay sem fio e tem Wi-Fi. Isso aqui é bastante útil e você também consegue chamar OneStar aqui por esse dispositivo. Mais Bluetooth, né, aquelas coisas que a gente consegue. Eu gosto muito da central multimídia, achando inteligente, rápida. Eu gosto bastante. Aí aqui, ó, a gente tem o cluster dele, que é um cluster simples, é uma parte que eu acho negativo. Ele não tem nenhuma opção colorida ou digital. É coisa que a Chevrolet precisa avançar nesse veículo. Detalhinho cromado aqui. Gosto bastante. E aqui ele tem um computador de bordo que você opera aqui nesse joystick aqui, ó. Velocidade média 30. Olha só, autonomia 126. Consumo médio, esse aqui de outra pessoa. O meu tá aqui, ó. 200 quilômetros, nove. Cidade e estrada. Isso com gasolina. E andando assim, andando bem. Aí você tem um menu aqui de informações do veículo, onde você consegue bússola, pressão dos pneus. Olha só, o deck frente tá descalibrado, hein. Tem que dar uma conferida nele. Olha, enfim, bastante coisa. E esse menu Eco também é interessante, que mostra como você tá dirigindo. Perceba que nesse útil pra chegar aqui, eu acabei gastando um pouco mais. Um pouco pra cima de 10, mas antes eu tava chegando a 15. E o consumo instantâneo. Isso aqui é bastante legal. Ele tem aqui acendimento automático dos faróis. isso é bastante útil. E aqui pra você acender o farol de neblina. Aqui você tem o piloto automático e ele não tem o ACC. Isso eu acho um problema nesse carro. Falta algum equipamento a mais de segurança pra ele ficar ainda mais interessante. Mas tem o piloto automático limitado a velocidade. E aqui você consegue operar a mídia e chamar também o assistente por voz. Aqui a gente tem um porta-objetos. E aqui, olha que legal. Ele tem aqui o subwoofer aqui. Eu vou mostrar pra você daqui a pouco que vem com esse carro. Inclusive, fica até o final do vídeo porque tem outra dica pra você. aqui ó. Banco agradável. Tem ajuste de altura. Vamos agora conhecer a parte de trás do novo interior da nova montana 2023. Aqui está então. interior da nova montana 2023. Banco de couro sintético, a mesma padronagem aqui. encosto de cabeça para os três ocupantes de trás. Isofix nas duas extremidades. Não tem porta-objetos. Aqui um apoio de braço. 5 e 3 pontos. Vou voltar aqui pra mostrar pra você que ele tem o painel de portas traseiro bastante simples. Tudo plástico duro. Sobrou só o cromadinho. Ele não tem esse apoio de braço com tecido soft como tem na frente. Isso eu achei ruim. Chegando aqui, olha. Ele tem uma saída pra você carregar. 9 volts. E tem também duas saídas USB comum. Porta-revistas aqui somente no banco do passageiro. E aqui tem algumas curiosidades. Primeiro, olha, é que o triângulo fica aqui. O macaco fica ali na frente que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, realmente, pra você precisar operar aqui as ferramentas, estão aqui. e o step fica na parte embaixo. Você pode conferir tudo isso no vídeo onde eu falo da parte externa. E olha só. Esse carrinho vem com a caixa USB. Olha que bacana. Da JBL. Pra dar um grau a mais aí no seu entretenimento. E aqui agora no banco do passageiro de trás. Pisar na caixinha. E olha, eu tenho 1,70m. Aqui tá ajustado um pouco pra frente. Então, seria uma pessoa mais não tão avantajada. E ela, cara, pra mim tá bom. Mas assim, eu tenho 1,70m. Se pegar uma pessoa maior, assim, não dá não, viu? Aqui atrás, realmente, são pra dois adultos. O assoalho até que é plano, mas isso aqui vem muito aqui, saca? Então, não achei realmente muito espaçoso. Acho um espaço semelhante a da estrada, viu? Verdade seja dita. E, por exemplo, a Fiat Toro e a Renault Oroch tem um espaço muito maior. Agora, a vista do crush. Quem vai te copiloto aqui pra você. Olha, primeiro, mostrar aqui, ó. Aqui que ficam as ferramentas, né? Pra você trocar o pneu. Espero que não, né? O macaco. E aqui a chave de roda. Tapetinho todo, ó. Fiquei esquecido de montar, mostrar pra você. Tapetinho de carpete. E aqui a vista mais aqui do lado do passageiro. E mostrando esse cluster que eu particularmente gostei bastante. Esse painel fica muito bonito nos pontos que a Chevrolet acertou nessa montana. Olha só, afinal, meu resumo a respeito do interior da nova montana. Cara, eu achei o interior muito bom. Eu acho que ele mantém uma ligeira diferença em relação ao tracker. O que eu acho isso um demérito, né? Porque é derivado de um SUV. E esse acabamento aqui eu gostei bastante. Deu uma diferenciada do veículo. E, claro, tem muito plástico duro, plástico duro, plástico duro. Porém, nessa categoria você não vai querer tanto mais, né? Infelizmente, no Brasil, picape com acabamento primoroso são as grandes. Mesmo as médias não tem muito acabamento tão bom com plástico soft touch. Mas eu acho muito interessante e acredito que é sim uma boa opção de compra. E agora você clica aqui pra conhecer a parte externa do veículo e ou neste outro vídeo pra conhecer como anda a nova montana 2023. o veículo 23. 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 o veículo 23.